Fala aí galera, beleza? Como é que tá? Então, Grêmio, vitória monstruosa em cima do Fluminense, o time que foi treinado, foi antes para o Rio de Janeiro, fez a viagem antes, deu tempo do Renato treinar, deu tempo do Renato preparar o time, fazer o esquema tático, analisar o Fluminense, ele conseguiu fazer tudo que podia ser feito, foi cirúrgico, ele colocou o Darlan, posicionou como primeiro volante no lugar do Lucas Silva, ele jogou com os dois laterais que são ágeis, o Diogo Barbosa e o Orejuela, para marcar o ataque do Fluminense, que joga com velocidade pelas pontas, por mais que seja um time um pouco mais lento, que cadencia o jogo, o Daira Realman jogou com, botou o Ganso para jogar no segundo tempo, ele entrou com o Hudson, que é pesado de volante, e aí os guris, o Pepe, o Tchurim, entrou e jogou muito bem, com vontade, com raça, brigador no ataque, e aí quando entrou o Ferreirinha, Ferreirinha também acabou com o jogo, merecia o gol, merecia o gol no segundo tempo. O Renato foi preciso, ele estudou, ele teve tempo para trabalhar, teve tempo de preparação, parecia que ele conseguiu juntar tudo o que ele queria naquele momento, para dar o salto principal. O que acontece agora? Com essa vitória o Grêmio ficou a um ponto do G6, e a dois pontos do G4, ou seja, o Grêmio chegou, galera, o Grêmio chegou, o Grêmio chegou, eu coloquei no post aqui, o Grêmio chegou. Será que ele vai manter essa pegada? Uma coisa eu sei, nós vamos ficar na frente do Inter, com certeza vamos ficar na frente do Inter. O Grêmio chegou, 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 chegou muito, o Grêmio vai para as cabeças, se manter essa regularidade do jeito que joga contra o Fluminense, não tem, não tem, faltou detalhe para não fazer mais gols, o Ferreirinha merecia o segundo gol, impressionante como o Grêmio jogou ontem, estou muito empolgado, muito empolgado, nós vamos chegar nessa Copa do Brasil agora contra o Cuiabá, muito bem. Torcedor, acredita, torcedor, acredita, o Grêmio vai sim para as cabeças, se vai ser das três competições eu não sei, mas que o Grêmio fica bem armado, e agora com a chegada do César, jogador chileno, que está na seleção chilena, vai dar uma outra dinâmica para o time. O Tchurim já fez uma grande diferença, acredita, torcedor, o lado de lá já entrou em crise, então cadê a nossa crise? A gente não está em crise, a gente está em sim, em primeiro lugar, estamos nas oitavas de final da Copa do Brasil, estamos nas quartas da última Copa do Brasil, estamos nas oitavas de final da Libertadores e a gente está em oitavo colocado no Brasileiro, vamos chegar sim, beleza? Quem não se inscreveu, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like, mais vídeos, hoje segunda-feira tem muito mais novidade, aqui é Grêmio.